Olá, seja muito bem-vindo ao programa Alesp Conecta, com muita informação e utilidade pública para você. Você já ouviu falar em ergonomia? Geralmente a gente pega um aparelho, alguma coisa e fala, ah, isso é ergonomicamente correto, né? Mas hoje a gente vai entender o conceito e olha, vai ser muito bom porque você sabe que no Brasil a maior causa de afastamento de trabalho é dor na coluna e a ergonomia tem muito a ver com isso. Eu vou conversar com o Eduardo Marcato, ele já está com a gente, ele é engenheiro especialista em ergonomia. Muito obrigado pela sua presença, Eduardo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Tudo bem? Eduardo, é tudo ótimo. Vamos explicar o que é ergonomia primeiro, né? Você é especialista em ergonomia para a gente entender o conceito. Ergonomia no Brasil e no mundo, não é? É uma arte, é um recurso utilizado para a adaptação do trabalho às pessoas. Então você tem que identificar no trabalho melhorias, recursos, tarefas, atividades para que o trabalhador tenha conforto, tenha saúde, tenha segurança. Entendi. Ou seja, o conceito de ergonomia não é o ser humano se adaptar à cadeira, ao carro, ao ônibus. É as coisas que devem se adaptar a nós para que a gente tenha saúde, conforto, segurança. É isso? Exatamente. E o maior desafio é quando você tenta essa adaptação, essa melhoria, ou até o projeto para um grupo de pessoas, não para um único trabalhador, mas para um grupo de trabalhadores que estará exposto àquela tarefa, àquela atividade. Esse é um desafio interessante, porque você olha para os mais altos, para os mais fortinhos, para os mais magrinhos. Você olha para todos para tentar uma concepção de trabalho que atenda grande parte dessa população. É, esse é um desafio. Hoje a gente vê, por exemplo, poltronas para pessoas obesas em teatros, nos aviões, né? Mas quando se fala em adaptar para todo mundo, realmente o desafio é bem grande. Você sabe o que você está falando nisso? Eu estou lembrando aqui, Eduardo, por exemplo, os ônibus, né? Ônibus de transporte público. Antigamente, isso é para quem tem mais de 30 anos como eu e você, né? A abertura do vidro, para você receber um ventinho, era embaixo. Agora é lá em cima, né? Aí você fica pensando, poxa, mas eu estou aqui embaixo, o que o vento está fazendo lá em cima? Eu não sei se isso é por questão de segurança, porque a molecada punha a cabeça para fora, né? Mas você sabe que um dia eu estava em um transporte público, olhei para o lado, tinha um caminhão com um cavalo e a janelinha do cavalo estava lá em cima. Eu falei, olha que engraçado, né? A janela fica lá no topo, né? E o cavalo com a cabeça para fora. Ele falou, olha, para ele está ergonomicamente correto, para a gente talvez não esteja. Estou certo ou estou errado? O que você acha? Com a evolução, né? A tendência é que o transporte coletivo tenha ar-condicionado, né? Esse é o melhor dos mundos, porque aí você independe do clima lá fora para determinar o conforto dos usuários, né? Mas isso é uma evolução que no Brasil ainda demora um pouco, devido às questões econômicas. Mas vamos chegar lá. Nos países mais envolvidos, quase 100% da frota de transporte público tem ar-condicionado. Legal. Bom, a gente precisa ter conforto. Eu quero falar um pouco do tal do home office, todo mundo trabalhando em casa, todo mundo que eu tenho conversado, poxa, estou trabalhando mais do que quando eu ia para a empresa, porque agora, eu conversei com o professor esses dias e ele falou, poxa, agora eu tenho que fazer live toda hora, toda hora aluno me perguntando as coisas, né? Então a pessoa tem que se organizar. Então, para entender esse conceito, Eduardo, eu queria que você explicasse quais são os pilares da ergonomia para a gente entender direitinho. Porque não é só o físico, não é só o mental, o cognitivo, né? Quais são os pilares da ergonomia? A ergonomia na academia, né? Há uma divisão didática que coloca a ergonomia nos estudos físicos para verificar o quanto aquele trabalho é desgastante do ponto de vista do corpo e do ambiente. As questões cognitivas para verificar se aquele trabalho tem alguma carga mental, né? Alguma complexidade que poderia levar o trabalhador a um desconforto. E o organizacional, que é muito amplo, né? A questão organizacional, como você bem disse, hoje em dia nos trabalhos home office, ele é fundamental, porque o trabalho aumenta, diminui, você tem que impor a sua própria rotina, você não está mais supervisionado por um ambiente de trabalho, com horário de entrada, com horário de saída, mas você tem que atingir metas, você tem que atender aquele teu trabalho que foi designado para você. Então, no home office, esses três aspectos, ou em qualquer tarefa de trabalho, tem que ser muito bem investigados, né? O campo físico, o campo cognitivo e o campo organizacional. O físico e o cognitivo, eu entendi. Então, organizacional, o que você quer dizer com organizacional? Vamos colocar um teleatendimento que era num escritório, era numa estrutura da empresa, né? E você levou esse teleatendimento para casa. Então, que organização do trabalho você está submetido a partir daquele momento? Você tem que cumprir as suas metas, você, né? Vamos falar de um teleatendimento ativo. Eu tenho que ligar constantemente para os clientes, para oferecer uma conta diferente de internet ou de celular. E a minha organização está diferente. Eu estou num ambiente diferente, com influências diferentes, com pessoas que podem interferir nesse trabalho, nessa minha rotina. Então, quando eu estava no escritório, eu estava submetido ao ambiente dos meus colegas de trabalho e a minha chefia. Quando eu estou em casa, eu posso ter o cachorro, posso ter a esposa, posso ter o marido, posso ter uma série de interferências que podem afetar a minha organização no trabalho. Muito legal. E você vê um grande desafio nessa época de pandemia, então? As pessoas têm te procurado? Porque eu queria até que você explicasse um pouco o seu trabalho, porque você faz uma assessoria. Geralmente, você vai numa empresa, imagina o que seja assim. Você olha lá numa empresa de telemarketing e fala, olha, todo mundo aqui está com a cadeira ruim, vai todo mundo ficar com problemas de coluna, tem que trocar as cadeiras, tem que limitar o tempo. E agora, como é que está sendo essa assessoria, principalmente com muita gente trabalhando em home office, por exemplo? Qual é a maior demanda? As primeiras demandas que surgiram foram de elaboração de treinamentos EAD, treinamentos online, ao vivo ou gravado, para ensinar ou para lembrar de como a gente deve se comportar numa rotina de home office. O trabalho continua mais ou menos o mesmo e até aumentou, mas você tem que se preparar para aquela rotina, para aquela meta, para aquelas tarefas que te foram designadas. Então, nos contrataram para isso. Como nós poderíamos ajudar os trabalhadores das empresas que foram obrigadas a designá-los para home office e como preparar o trabalhador para encarar essa nova rotina, esse novo ambiente, essa nova organização do trabalho. Essa foi uma demanda que surgiu bastante. Eduardo, nesses três campos que você está falando da ergonomia, o campo do corpo, da mente e o organizacional, o que tem de maior demanda e que você pode apontar como maiores erros? Por exemplo, no campo do corpo, é a postura? Eu, por exemplo, estou aqui estentado, mas eu fico pensando será que a altura dos meus braços estão boas? Será que a altura das minhas pernas? Eu não estou encostado, porque nesse momento não me permite encostar as minhas costas na cadeira. Então, eu já não estou ergonomaticamente correto. Então, fala do corpo para a gente. Quais são os maiores erros ergonômicos? No home office? Em qualquer campo, mas principalmente agora no home office. Vamos começar no campo mais aberto. Nas questões físicas, o trabalhador percebe, muitas vezes, rapidamente a fadiga, o cansaço. E aí, tentando isolar só o cansaço ou a fadiga física. Então, vamos falar de submercado, onde tem trabalhadores que abastecem as gôndolas. Eles retiram a mercadoria do recebimento, do almoxarifado, conduzem para aquela área onde ele domina e transferem o produto do carrinho, da paleteira, para o estoque, para a prateleira. Então, conforme o peso que ele manuseia, por exemplo, tem fardos de arroz com cinco pacotes de cinco quilos juntos, com seis pacotes, que chegam a 30 quilos. Se ele é o trabalhador designado para aquele setor e faz exclusivamente o abastecimento de arroz, feijão, ele estará submetido a pesos elevados. Portanto, haverá um desgaste físico. Falando de desgaste físico, é principalmente a permanência naquela mesma situação de trabalho, naquela mesma postura. Você pode ter a melhor das cadeiras, o melhor mobiliário, o melhor computador, o melhor celular para trabalhar em home office, mas se você não se organizar como se estivesse no seu escritório, na sua mesa de trabalho, você vai ter fadiga muito maior do que se estivesse lá no escritório. Porque você tem que determinar a sua organização do trabalho para que você tenha dedicação às suas tarefas e uma pequena parada para a água, para o banheiro, para um café, para depois retornar e continuar com a sua tarefa. Então, intervalos rotineiros é fundamental para que você mantenha o nível de tarefa e de eficácia durante o trabalho. Estão questões explicadas pelo que eu estou entendendo. Pois não? Sim. Lembrando que o trabalho sentado, por mais perfeito que seja o mobiliário, ele é muito desgastante. Especialmente para a coluna. Então, só o ato de estar sentado e sentado em supostamente boa postura levam à fadiga rápida. Porque nós não somos seres sentados, certo? A evolução não nos levou a ser um ser sentado. A tecnologia, o carro confortável, uma série de motivos nos conduziram a ser um ser sentado. E a nossa coluna não está preparada para muitos minutos, muitas horas no trabalho sentado. A minha eu tenho certeza que não está, viu, Eduardo? Eu já vou te adiantando. Vamos ver se o pessoal aceita a gente fazer em pé essas entrevistas aí, porque vão render mais. É engraçado, o pessoal hoje pega o celular e sai andando e falando, né? Tudo está mudando. Sim, sim. Eduardo, eu queria saber também, profissionais da saúde que estão muito em voga agora com a pandemia do coronavírus. Enfermeiros, enfim, que às vezes têm que mexer na pessoa que está deitada. Na indicação da ergonomia para esses profissionais. Nós temos uma norma internacional chamada ISO-TR 12296. Ela é uma norma que trata especificamente desse assunto. Como movimentar pacientes no ambiente de saúde. Hospital, clínica, UPA. Essa norma tem métodos de análise que indicam soluções para aquelas situações. Especialmente agora na pandemia, seria um ótimo recurso nos hospitais para que eles pudessem identificar as oportunidades e melhorar as condições de trabalho. Às vezes, com um simples tecido deslizante, você resolve essa questão ou melhora muito essa questão. Porque muitas manobras do paciente no hospital ou no ambiente de saúde não dependem exclusivamente dele ser retirado do leito e conduzido para uma cadeira de rodas ou por um sofá. Mas manobras simples, né? Mudança de decúbito, por exemplo. Ou seja, mudar o paciente para que ele não tenha ou venha a evoluir com escaras. Então, às vezes, um tecido deslizante muito simples facilita muito a vida do trabalhador da área de saúde. O enfermeiro, o assistente de enfermagem, o fisioterapeuta que auxilia nas movimentações do paciente no leito. E essa norma traz diretrizes de treinamento de recursos simples e baratos ou até recursos mais sofisticados como guinchos para atuar nesse setor e melhorar as condições de trabalho. Na Europa, isso está tão evoluído que já se transformou em norma mandatória. Deixou de ser uma norma técnica, uma norma internacional técnica e passou a ser uma norma mandatória. Os hospitais devem seguir para melhorar as condições de trabalho. Eduardo, eu queria que você desse algumas orientações gerais porque é difícil a gente falar da ergonomia correta para todos os profissionais. Tem gente que trabalha sentado, tem o motorista de ônibus que fica muito tempo ali, tem, enfim, uma infinidade de questões. Tem, por exemplo, um cabeleireiro que fica muito tempo em pé, então as pernas dele começam a doer. Quais são as regras gerais de postura, seja física ou mental, organizacional, que você acha básico para todos? Porque não dá para esperar doer o corpo para você mudar, seja a sua postura de sentar, de ficar em pé, de dirigir, de cortar o cabelo. Tem regras gerais? Sim. No trabalho em pé, evitar a posição parada, ter pés plantados no mesmo lugar. O bom e o benefício do trabalho em pé é uma pequena circulação, um pequeno caminhar, alguns passos para que membros inferiores se transformem em mais um coração, ajude o coração a bombear sangue pelo corpo todo. Essa é uma dica importante para o trabalho em pé. Ainda no trabalho em pé, eventualmente, permitir o momento de sentar a cada uma hora, uma hora e pouco, sentar um pouco, tomar uma água, relaxar, para equilibrar o desgaste do trabalho em pé com uma pequena pausa para recuperar fadiga. No trabalho sentado, é preciso tomar cuidado, primeiro, com a altura do tampo, da altura do trabalho, que levar os nossos braços a um apoio nessa superfície, sem grandes distanciamentos de cotovelo, sem abrir, sem distanciar o cotovelo, seja para frente, para trás, ou para os lados. Então, tem que ter um bom apoio. e a cadeira proporcionar o conforto. Como nós estamos em home office, cada um de nós vai usar a cadeira que tem, certo? Ninguém vai sair comprando cadeira regulável, com estofada, com um bom tecido. Vai usar a cadeira que tem. Então, às vezes, improvisos, improvisos com cuidado, uma pequena almofada no encosto para apoiar a região lombar, ter pés apoiados. Se você é uma pessoa com a estatura não tão alta e perceber que está com pressão em membros inferiores, calçar os pés com algum recurso. Pegar uma caixa de papelão que não é usada mais, colocar livros velhos dentro e fechar ela e botar os pés em cima para que o nível, o ponto de trabalho, o ponto de conforto no trabalho sentado seja atendido. O monitor do computador ou do notebook tem que estar em uma altura boa para a pessoa. Mas isso, na questão dos pés, para a pessoa que é mais baixinha, às vezes, o pé nem alcança no chão. Mas para a pessoa alta, vale também elevar um pouco ou certo a 90 graus? Elevar os pés? No caso da pessoa mais alta, se ela colocar uma caixinha, porque vamos supor que ela está com a coluna reta e aí a perna sentada também na coxa reta e depois 90 graus a canela, vamos dizer assim. Ela está retinha 90 graus. só que assim, se ela já está 90 graus, essa não precisa de um caos. É para o mais baixinho que o pé, a minha mão alcança o chão. Exatamente. E você falava da altura do monitor também. Eu sempre falo para o pessoal, quando você vai gravar, coloca a sua câmera na altura dos olhos. É isso mesmo, porque daí a pessoa não vai estar nem muito para baixo nem muito para cima. Perfeito a dica. O monitor, para aqueles que têm a visão dita normal, que não tem, por exemplo, nós com mais experiências que precisamos de um ponto de visualização de perto aqui por baixo. Aquelas pessoas que usam óculos à distância, para próximo. Então, a altura do monitor é sempre no nível dos olhos. Essas são as dicas físicas, as dicas de postura. Agora, não adianta você ter todas essas dicas se você permanecer seis horas na frente do computador tentando atender a sua meta. Você vai ter que encontrar o equilíbrio dentro da sua rotina, na rotina que você vai estabelecer, para que você dê uma parada, vá ao banheiro, tome água, tome um cafezinho, tome um ar na varanda ou na garagem e volte. Poucos minutos, cinco minutos, oito minutos a cada uma hora e meia, duas horas no máximo, são benéficos para essa quebra da concentração, da fadiga visual e da carga cognitiva, para você repor as suas energias e voltar com carga total. você está falando isso, Eduardo, e eu estou aqui pensando que nos pilares que você passou da ergonomia para a gente manter a saúde e a segurança, que acho que também é o que interessa, uma é interligada na outra, e esses novos tempos trazem muitos desafios, porque assim, vamos pegar a pessoa que está trabalhando em casa, então, ela tem que estabelecer a sua conduta física, estar ereta, bem apoiada fisicamente, estou falando para quem trabalha assentado, ela tem que ter a questão organizacional, não pode ficar, começa 6 horas da manhã, depois fica um pedaço, depois come 7 horas da noite e ainda está, depois meia-noite está recebendo mensagem, hoje, tudo isso são questões que tem que ter, vão sendo ajustadas nas várias profissões, quem trabalha com tecnologia da informação, por exemplo, já faz isso há muito tempo, mas eu tenho colegas meus que estavam no Natal e a pessoa ligando, mas não pode, o computador não pode parar, então, é um aprendizado, para algumas áreas já existe esse aprendizado, gente que já trabalha há muito tempo, para outras, é uma novidade, porque muita gente está aprendendo, então, é uma novidade do ponto de vista corporativo e nós individualmente também que temos que aprender e, pelo que eu estou entendendo, está muito interligado a questão física, organizacional, do tempo, enfim, e a questão mental, que é essa que eu quero que você fale um pouco também, porque se eu trabalhar, corpo e mente estão ligados, se eu trabalhar numa postura errada e organizacionalmente errado, vai afetar minha mente e assim por diante, é isso. Sim, nos últimos anos, o Brasil se preocupou bastante com os afastamentos nas costas, nos membros superiores, nos afastamentos pelas lesões, por esforços repetitivos ou pelos distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho, mas vem avançando de forma assustadora os adoecimentos por CDF no NSS, o que é CDF? É o afastamento por burnout, afastamento por depressão, afastamentos ligados à fadiga mental e o policiamento disso, a correção disso, depende de uma conscientização muito grande por parte do trabalhador e por parte da empresa. nós temos que encarar essa situação como uma situação de preocupação, porque os índices de afastamentos e de adoecimento nessa área de fadiga mental, de afastamento por fadiga mental ou por CDF, têm aumentado assustadoramente. E com a pandemia, com essa questão de mudarmos drasticamente a nossa rotina de trabalho, que era pegar o carro, pegar o ônibus, nos deslocarmos até o trabalho, trabalharmos naquela jornada, encerrar o horário, voltar para casa, durante o trabalho, conviver com os colegas, dentro das metas, isso se transformou de uma forma muito radical para quem está em home office. Agora, o próprio trabalhador tem que elaborar e designar a sua rotina, em que hora acordar, em que hora Não só o trabalhador, mas... Você sabe que você está falando isso, eu estou pensando inclusive nos estudantes e adolescentes, eles, inclusive, a avaliação é mais difícil, então, assim, é uma responsabilidade que caiu sobre criança e adolescente, claro que é uma responsabilidade do professor, do pai, mas, assim, de repente, ele tem que levantar aquele horário, ligar o computador e ter uma aula online, né? Uma coisa que a gente não sabe, e é isso a questão de um, dois meses atrás, né? Muito interessante. Mas, voltando para a questão mais prática, alongamentos, por exemplo, a gente vai sobre um assunto e volta, mas, por exemplo, eu já vi vídeos de gente falando, olha, quem trabalha muito sentado fica um pouco em pé e depois volta a sentar, faz um alongamento, vale também essa dica? Sim. Tem escritórios bem modernos, essa tecnologia está chegando no Brasil, essa onda começou nos Estados Unidos e na Alemanha, em transformar os trabalhos de escritório de ir em pé para quando necessário, quando possível, sentado e vice-versa. Então, eu tenho um trabalho no escritório com a mesa padrão, a mesa de escritório normal, com a cadeira normal e me deu na telha que eu vou trabalhar em pé. Na Alemanha, nos Estados Unidos, como eles têm um nível de tecnologia e de investimento um pouco mais aprimorado, eles tornam a mesa de escritório com uma regulagem. Então, você aperta um botão, a mesa de escritório que era convencional, que te permitia o trabalho sentado, ela vai elevando, elevando, elevando e você fica em pé e trabalha em pé. Ah, eu já vi isso. É sensacional. Muito sensacional. A própria mesa, é uma mesa, você aperta o botão, ela fica em pé, você levanta e começa a trabalhar em pé. Parou um pouco, ela volta. Nossa, faz muito tempo que eu vi esse vídeo, é sensacional. E a gente pode achar que é uma coisa meio maluca, mas você que é da área de segurança do trabalho e da ergonomia, é maluco isso ou não? Ou o corpo precisa mesmo disso? O corpo precisa. O estar de pé permite que você, dentro da sua estação de trabalho ou dentro do seu home office, você faça uma movimentação de um passo para cá, um passo para lá, o que faz com que a circulação melhore muito. você deixa de ter aquela postura estática, a postura estática, aquela postura parada, sentada, e ao ficar de pé, você vai fazer essa alternância, você vai irrigar partes do corpo que estavam, que não estavam recebendo nutrientes e, portanto, estavam em fadiga. Como levar essa ideia para a casa? Como levar essa ideia para o home office? Bom, se você tiver uma caixa de ferramentas, se você tiver uma caixa que veio por SEDEX, ou qualquer coisa que possa te colocar o equipamento, o notebook, ou o teclado e mouse sobre essa superfície, numa altura mais ou menos de 90 centímetros, você transformou o seu trabalho sentado em um trabalho em pé. Você sai dos seus 70, 75 centímetros, que é a mesa convencional, em casa ou no escritório, e passa para uma mesa ou uma altura de trabalho de 90, 95 centímetros. É mais que suficiente para te proporcionar essa alternância. Vai gastar quanto? A imaginação e a criatividade. Esse vídeo que a gente está gravando agora, poderia... Esse vídeo que a gente está fazendo agora, poderia fazer dessa forma? Eu coloco ele mais alto e gravo em pé? Dá para fazer? Sim, tranquilamente. Basta você encontrar o recurso aí em casa. Então, está aí mais uma dica. É. Legal. Os americanos têm dinheiro, os alemães têm dinheiro. Sim. E a gente tem que ter criatividade quando não tem dinheiro, você tem razão. Eduardo, para finalizar, a gente tem só três minutos, eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, da sua dica geral, principalmente sobre a saúde mental, ou tudo, porque, pelo que você explicou, a ergonomia, ela é um tripé, é a questão mental, é o físico e é o organizacional. Então, nesse momento de home office, eu queria que se desse uma orientação geral para muitas pessoas que estão no trabalho home office e, quando a gente trabalhava convencionalmente, a gente pegava o carro, a moto, o ônibus, via a paisagem, conversava com pessoas, aí chega no trabalho, a gente tem essa relação, tudo isso mudou muito e a gente está muito focado na questão da nossa saúde mental, principalmente para aqueles que estão mais isolados. Quais são as orientações gerais sobre organização, mentalidade e corpo físico? Procure, aqueles trabalhadores que drasticamente saíram de uma rotina de escritório ou de qualquer outro tipo de trabalho e foram para o home office, procure encarar o home office como o seu escritório, como o seu trabalho, como o local do seu trabalho. Portanto, você tinha uma rotina anteriormente. Procure estabelecer uma rotina, uma rotina onde leve em conta o início do trabalho, o início da jornada, a concentração para atuar naquela tarefa, se dedique àquela tarefa, faça as pausas, tome bastante água, procure alternar a sua postura, escute o seu corpo, escute a sua mente, procure se relacionar, mesmo que à distância com os colegas de trabalho, procure ter canais de comunicação, já que temos tecnologia, via WhatsApp, via Skype, via qualquer outro recurso que possa te manter contato com as pessoas para falar de trabalho e também para não falar de trabalho, porque quando você está no seu ambiente de trabalho, o seu assunto não é só trabalho, convoque as pessoas para trocar ideias, para elaborar ideias, novas ideias, isso vai te levar a uma rotina de trabalho similar à que você tinha, porque isso é importante, você ter uma rotina que te leve a uma condição de trabalho parecida com o que você tinha, a única diferença é que você está em casa. Muito bom. Ter um gato, um cachorro aí para quem não tem, também é uma dica? Ou isso é para outro vídeo, porque daí é uma boa conversa, né? Mas um bichinho para quem está sozinho às vezes ajuda também. Você tem gato e não tem cachorro não na sua casa? Três cachorros, três. E moro em apartamento. Estão bem guardadinhos aí, porque... Ah, você mora em apartamento e tem três cachorros? Então você não está sozinho, não. Não. Muito bem, eu conversei com o Eduardo Macato, o Eduardo, ele é especialista em ergonomia, ele é engenheiro, né? Aliás, você é engenheiro de segurança, né? Segurança do trabalho, é isso, né? Isso, exatamente. Legal. Tá bom, a gente vai ficando por aqui, você ia falar o quê dos seus cachorros? São três fêmeas, três machos, como é que é? São três fêmeas, as filhas saíram de casa para morar fora, para trabalhar, e a gente adotou as fêmeas, as cachorrinhas como netas. Ah, que legal, então é bom, faz bem para a ergonomia também, ter um bichinho? Muito, faz muito bem, muito bem. Gente, ficamos por aqui com as dicas do Eduardo Marcato, engenheiro, especialista em ergonomia, e você manda as suas sugestões, acompanha a gente nas redes sociais, e o programa Alespe Conecta fica por aqui agradecendo a sua audiência. Até o próximo. Alespe Conecta Alespe Conecta Alespe Conecta Alespe Conecta Alespe Conecta Alespe Conecta Obrigado.